Seja aquilo que você quer ser, ter, fazer, como se já fosse realidade agora. É você se comportar de acordo, se vestir de acordo, trabalhar de acordo, estudar de acordo, falar de acordo. Se comportar de acordo, andar de acordo, é você agir. Pensa lá, fecha os olhos. Se isso já fosse realidade, como você se vestiria? Como que você se comportaria? O que você faria no final de semana? Que decisões você tomaria em relação ao que tem que estudar, ao que tem que fazer, viagens que precisa... Entenderam? Haja como se já fosse realidade. Ser pra ter. Isso aqui é o crer. Eu só vou ver nessa poltrona se eu crer que isso já é real. O contrário não funciona, não é ver pra crer. Porque a realidade é criada do invisível para o visível. E quem quer ver pra crer, tem um processo contrário. Porque não é do visível. Da onde veio isso? Isso aqui não apareceu aqui, do nada. É tão idiota como a pessoa quer ver pra crer. Não precisa ver pra crer. Você é um ignorante. E você vai apanhar muito da vida. Vai bater a cabeça na parede. Enquanto os outros estão conquistando sonhos. Enquanto os outros estão dando prosperidade. Você tá lá. Não precisa ver pra crer. Precisa ver pra crer. Isso, ignorante. Continua apanhando a vida. Continua na situação que você está. De tão ignorante que você é. Você não continua ali. E quando você muda essa consciência, paga pra ver. Se você quiser discutir comigo, entra pro holococriação só pra provar pra mim que eu tô errada. Vai lá que eu vou adorar esse teste. Vai. Fala assim agora. Vou comprar esse treinamento que eu quero dar na cara dela. Que não é assim que funciona. Vai lá. Eu vou adorar me divertir com você. Faz isso. Nem que seja pra provar pra mim que eu tô errada. Eu vou adorar. Dá pra ver a confiança que eu tenho no que eu tô fazendo. Se eu tenho 35 mil alunos. E eu passei pelo processo. Eu não somente passei. Eu não somente vivenciei. Eu sei o que eu estou falando. Eu estudei. Eu estudei. Tenho formação. Tenho competência. Tenho indicação. Amit Goswami indica a Elayne Olives como treinadora formada pra ensinar o ativismo quântico. A conciliação da realidade. Não somente tenho formação. Tenho currículo, sim. Mas se nada disso existisse, eu seria autoridade no que eu tô falando da mesma forma. Por quê? Porque eu passei pela experiência. E só o fato, se eu fosse analfabeta e eu passei por tudo que eu passei e construí a realidade que eu tenho hoje. Eu já seria a maior autoridade do país pra falar o que eu tô falando. E é isso que interessa. Eu sei o que eu estou falando. Eu me sinto segura do que eu estou fazendo. Se aconteceu comigo e com os meus alunos. Nós não podemos estar errado. Nós não podemos estar errados. E você não deve admitir que seja diferente com você. Você deve bater no peito e falar o seguinte. Não, eu não admito. Eu não admito que ela conseguiu, que o outro conseguiu, que o outro conseguiu. E que comigo seja diferente. Não admita. Durma e acorda. Não admitindo que a tua vida não seja incrível. Porque eu não sei o que você vai fazer nesse mundo. Eu não sei qual é teu propósito. Eu não sei qual é tua missão de vida. Mas uma coisa eu sei. E isso pra mim é o mais importante de tudo. Nós estamos aqui pra ser feliz. Nós estamos aqui pra viver uma vida incrível. E se você não está sentindo isso, está errado. Volta pro final da fila e faz tudo de novo. Quando a gente entende o sentido da vida. Quando a gente entende o motivo no qual escolhemos estar aqui. Qual é o propósito disso tudo. Por que nós estamos humanos neste planeta. Por que a gente está longe de casa. Por que nós somos espírito. Nós somos consciência. Nós assumimos uma forma física. Apenas para cumprir um propósito de vida. Nós, da Elaine, não. Eu estou Elaine. Da consciência. É a consciência que é eterna. A consciência que está em evolução. A consciência que está em processo de religação. De reconexão. De volta pra casa. A compreensão que somos divinos. A compreensão que somos perfeitos. Que somos imagem e semelhança do Criador. É ela que precisou assumir uma forma humana. Esse veículo. Num planeta chamado Terra. Onde você tem o potencial. O único local do mundo. De todo o espaço. De todos os planetas. Que você vai assumir uma forma humana. Física. Para experienciar luto. Ódio. Raiva. Amor. Alegria. Vingança. Culpa. Felicidade. Plenitude. Riqueza. A consciência não precisa disso. A consciência é energia. A consciência é divina. A consciência é luz. Se você assumiu um corpo físico. Uma experiência carnal. Porque você está aqui. Para compreender quem você é. Compreender. Quem é você. Qual o sentido da vida. Qual o propósito da vida. Acordar. Trabalhar. Dormir. Não. É ignorante pensar nisso. É muito além disso. E você escolheu vir. Assim como você tem o pai e a mãe perfeito. A experiência perfeita. Pode não ser a experiência perfeita para a Elaine. Quando eu penso que eu sou Elaine. Mas eu estou. A consciência é eterna. E tudo aquilo que está acontecendo. É uma contabilidade eterna. E a partir do momento que eu desperto. Eu corrijo o sistema. Eu corrijo. Eu reequilibro. O universo equilibra o tempo todo. Se auto equilibra. Porque ele tende a harmonia. Porque ele tende ao amor. Porque ele tende a luz. Então o tempo todo ele está se auto ajustando. Tudo o que precisamos é acordar. Acordar do sonho. Despertar. E a partir desse instante. Toda a realidade começa a ser modificada. E aí eu passo a entender que tudo é incrível. Eu passo a entender que tudo o que está acontecendo é lindo. Não importa o que aconteça. Você lê o universo. Caramba. Meu Deus. Você consegue. É um jogo de Lego. É um jogo de dados. Você consegue perceber. Tem tudo. Tudo se movimentando. E agora eu tenho um Lego. Tenho 200 pecinhas de Lego. O que eu faço? Vou fazer uma casinha. Ah, eu vou fazer isso. Essas 200 peças de Lego. Pode fazer tudo o que eu quiser. Infinitas possibilidades. Eu vou só moldando. Moldando. Desmonta. Monta. Desmonta. Monta. Desmonta. O universo é isso. É um aglomerado de átomos.